E é possível fazer comidas saudáveis, deliciosas, com verdura e legumes. Nossa equipe vai mostrar para vocês e acompanhe a dica e como é possível colocar toda essa dieta no seu dia a dia. Alimentação saudável é fundamental para o bom funcionamento do organismo. A alimentação saudável com o FLV, o que seria frutas, legumes e verduras, é essencial para nos garantir esses nutrientes. E boas opções não faltam. Aqui nós temos uma variedade de legumes, nós temos também os nossos temperos, né, que seria a pimenta, a salsinha. Então, esses legumes, eles são sazonal, é da nossa época. Então, é importante a sazonalidade dos alimentos quando nós vamos comprar, por quê? A sazonalidade, ela garante um alimento com o sabor mais acentuado, o preço menor, o agrotóxico, também a quantidade é diminuída e o valor nutricional desses alimentos, ele fica melhor quando é o alimento da época. Então, por exemplo, nós temos aqui a abóbora, nós temos o inhame, nós temos a mandioca, então esses alimentos é dessa época. Geralmente, a produção deles é de maio até agosto. Então, nós podemos adquirir esses alimentos e nutrir o nosso corpo. Quais os nutrientes que têm esses alimentos? Sim, esses alimentos têm muitos nutrientes, começando pelas fibras, né, que é muito importante para o bom funcionamento do nosso intestino. Então, esses alimentos contêm vitaminas, minerais, contêm as fibras. Então, por exemplo, os alimentos alaranjados, cenoura, abóbora, o mamão também, que é uma fruta. Então, esses alimentos, eles nos fornecem a vitamina A, que é essencial para a nossa pele, para o nosso cabelo, né, então nos ajuda também a prevenir o envelhecimento precoce. Nós temos também os minerais, que é o fósforo, o ferro, o potássio. O potássio, ele é um mineral essencial para a contração muscular. Então, assim, é riquíssimo esses alimentos. Além dos antioxidantes, né, que nós temos os nutrientes, os antioxidantes que combatem os radicais livres do nosso corpo. Os radicais livres são substâncias que causam o envelhecimento precoce, a destruição das nossas células e pode causar doenças. Então, esses alimentos, eles nos fornecem, além de fibras, minerais, esses nutrientes, os antioxidantes. E pode acreditar, é possível sim fazer receitas deliciosas com legumes, verduras. Sim, nós podemos fazer saladas, nós podemos fazer sopas, nós podemos fazer um arroz diferenciado. Então, assim, um escondidinho, pode fazer com inhame, pode fazer com mandioca. Então, assim, nós podemos fazer várias preparações, vai da criatividade de cada um. Bom, e a gente veio ver na prática que é possível mesmo fazer receitas saudáveis, deliciosas. Estou aqui com a Camilinha, que é super preocupada, todos os dias leva para o trabalho marmita, não é? É bem saudável, leve. É isso aí, né, Camilinha? Se preocupando sempre com alimentação, conta pra gente. Com certeza, André. Eu gosto de comer bem direitinho. Acho que aquilo que a gente come tem tudo a ver com a nossa saúde, bem-estar. Então, eu adoro fazer minha marmitinha, porque aí eu sei realmente o que eu tô levando pra comer, como é que eu preparei, né, que tá tudo muito certinho. O prato da Camilinha faz muita folha. Rúcula, alface, cenoura ralada pra manter os nutrientes, um pouco de tomate, cebola, sementinhas para dar aquela crocância, brócolis assado com alho, arroz, feijão e quibe assado também. Olha, André, eu acho que vem de família. A minha mãe sempre teve horta em casa, ela adora cozinhar, então acho que também tem muito a ver com essa familiaridade com a cozinha e de ver como ela preparava as coisas. Então, em casa nunca entrou muito tempero pronto, essas coisas. A minha mãe sempre fez ali aquele velho cebola, alho, um temperinho bem caseiro. Sempre teve horta, então a gente tinha ali alface, rúcula, essas ervinhas frescas, né, cebolinha, salsinha. Então, ter acesso a isso em casa sempre me fez comer bem. E o exemplo, né, em casa sempre teve um saladão na hora do almoço, na hora do jantar. Comer todo mundo junto à mesa, eu acho que também faz muita diferença, né, é um hábito que as famílias estão perdendo. E quando você tem ali a comida e a família junto, eu acho que você até acaba comendo um pouquinho menos, porque você tá conversando, tá socializando, não acaba comendo demais, né. Então, eu acho que veio de família, em casa a gente sempre comeu bem. E eu procuro passar isso pro meu filho também. Pensando em inspirar outras pessoas, Camilinha tem uma página em uma rede social para dar dicas de como comer bem de forma saudável. Eu criei, na verdade faz uns cinco anos que eu tinha o perfil de alimentação saudável, mas ele era bem discretinho, eu não postava muita receita, era mais o meu pratinho pronto. E aí, há um ano e meio, mais ou menos, eu resolvi começar a gravar minhas receitas. Porque tinha muito amigo que falou, nossa, como é que você faz o brócolis ficar gostoso? Eu não gosto. Como é que você faz um chuchu ficar gostoso? Eu falei, vai, vou gravar, né, vou mostrar como é que eu faço. E o pessoal vinha comer em casa, achava gostoso. Nossa, eu nunca comi chuchu bom, não sei o primeiro. Aí eu comecei a gravar, postei, criei o Comidinhas da Camilinha, que é Comidinhas Underline da Camilinha. E tá, assim, vem crescendo muito, né? Acho que eu cresci, o perfil mais que dobrou nesse um ano e meio. O pessoal pede receita, pede detalhe, que tempero que você usou, como é que você prepara tal coisa. Então, é bem legal. Mas assim, não tenho nenhuma pretensão a não ser dividir realmente como deixar algumas coisas que o pessoal não gosta muito gostoso. Acho que essa é a ideia e tem dado bem certo. Olha aí, nesta terça-feira, atenção que você que mora aí no bairro das Palmeiras, aí em Barão Geraldo, porque a Sanasa vai desativar a rede atual de água desse bairro para a instalação de uma nova. A obra vai utilizar um novo método, no qual a rede atual é usada como guia para a instalação de uma nova. E para ser executada, será necessário, então, interromper o abastecimento das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde dos imóveis localizados. Entre a Avenida Mackenzie, Avenida Oswaldo Von Zubem, a Rodovia Heitor Penteado, a Rua Jean Mermoz e a Rua Francisco de Mesquita. Após a conclusão do serviço, o abastecimento será retomado. Enquanto isso, a Sanasa solicita aí aos moradores que façam aí o consumo consciente de água. Lembrando que, inclusive, é recomendado que se faça a reserva desse produto. Lembrando que uma caixa d'água de até 500 litros, ela abastece uma família de 4 pessoas por 24 horas. Lembrando que uma caixa d'água de até 500 litros, ela abastece uma família de 5 horas da manhã.